Os dados mais recentes sobre o mercado de aluguel no Brasil mostram que o valor pago por quem aluga uma casa para morar, pela primeira vez nos últimos sete anos, registraram uma queda nos indicadores. Isso comprova que nós estamos numa crise, que os trabalhadores, sobretudo aqueles de menor poder aquisitivo, que portanto não tem casa própria e precisam pagar aluguel, estão com dificuldades para fazer a mágica do equilíbrio orçamentário. Inflação em alta, preços em alta, todas as vezes que se vai ao supermercado comprar alimentos e abastecer a casa se gasta muito mais do que da vez anterior, faz com que nós tenhamos uma dificuldade muito grande de manter as contas em órgãos no momento em que o país passa por ajustes na sua economia. A diminuição dos preços do aluguel não foram acompanhadas pela diminuição no preço dos imóveis. Eles caíram, estão subindo menos do que a inflação, mas podemos dizer que essa queda ainda não é um movimento de diminuição de preços, mas de uma elevação mais branca abaixo da inflação. A casa própria é o sonho de todo brasileiro e num momento de crise, com juros elevados, inclusive para o sistema financeiro, é um sonho que fica mais distante. Por isso é importante ter em mente você que ainda paga aluguel e que sonha com a casa própria em tentar diminuir o custo da moradia. Quando os aluguéis caem na economia, é um sinal de que é possível tentar, na data de aniversário do seu contrato, renegociar o valor do aluguel que você paga. Esse é um movimento legítimo, é um movimento natural, assim como o proprietário procura o inquilino para aumentar o aluguel quando o aluguel fica defasado, quando acontece o contrário, a réplica, a lógica é também verdadeira. Eu sou Gilberto Braga, titular da colônia Economês, do jornal Boas Novas Brasil.